Aí, salve galera, beleza? 14k aqui, mano, hoje eu vou gravar um vídeo top aí, ó, vai fazer um rolo aí, ó Agora sabe quem é que virou rolista também? Rossinho, mano, você acredita? Rossinho virou rolista também, galera Aí nós vai levar umas bicicletas ali no Nino, pra ele pegar uma barra forte que tem lá no Nino, entendeu? Vai fazer rolo com o Nino lá, fechou? Tô chegando aqui na casa do Rossinho Vem galera, o Passa já tá aqui com o bode dele já, ó, 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 vacilão, né? É, esse é vacilão, hein? Chegamos aqui, ó, no Nino's Bikes Aí, ó, Nino's Bikes, aí Rossinho, pega a bike aqui, ó Pega o bode aí, eu trouxe só uma que eu vou trazer as outras, tá? Bom dia aí, rapaziada Aí, ó, Nino's Bikes Aí, ó, Nino's Bikes, tá aberto Tem bicicleta pra vender aí, Nino? Temos Então você passa o preço aí que o pessoal perguntou Ó, Roberto, moro perto do Nino, quero saber os pés da bicicleta pra mim ir lá buscar Claro, trocamos peças aí, formamos, entregamos até qualquer estação Até Osasco Ô, louco Terça-feira eu entreguei uma bicicleta lá em Osasco, na estação O cliente tem sempre razão, viu? Claro Viu aquele vídeo lá, Roberto, você não conhece, ele queria o Doze Molo ou a bike em Rosinha? É A Rosinha foi boa Eu queria o Doze Molo Vai, pega essa bike aí, uma é ó Ó o rolo que não vai fazer aí, Ana Uma é essa, daí é uma, Nino E tem mais três pra trazer lá E tem aro, Nino, tem um monte de aro, tem um monte de tudo lá Essa aí tem que encher o pneu, viu? Ó o podinho Você vai querer com essa garupa aí? Já fala pro Nino Já vou pegar a bicicletinha aqui Já garupa tudo a ver Aqui é a bicicleta que o Rosinho quer aqui, galera Olha aí, rapaziada O que que você já viu dessa partinha aqui? Tirar o daí, Nino Pro Rosinho dar uma olhada aí Você acha que... Deixa nos comentários aí Se tá valendo a pena aí Nós vai dar três bikes Nessa daqui, ó Pro Rosinho Só no... Só no cu da garupa Que ela tá em outra cor ali Aí eu esqueci Não, relaxa Depois nós comprou uma garupa por Rucinho Não, tá Desde que eu... Tá não Travou ele Mas ele destrava, Nino? Já destrava Porque ele tava parado lá embaixo Tá chato, pés Tá não? Dá um rolê na bike pra ver, pés Você acha? Você sabe andar de bicicleta? Você sabe dar grau? Não, não sei não Mas tá bonito, tá bonita Volta aí Aí, aro 26 Não tem nenhum que reclamar, hein Parça Tá virando igual Wesley, ó Russo do rolo agora Não, russo do rolo nada, parça Russo do rolo Não, não é Pelo menos essa aí dá pra andar Não é pra fazer rolo nessa aí, não Ficar passando pra não ficar Trocou de marcha pra ver? Pode trocar de marcha Não, não viu Trocadinho A água Grava um safado aí Passando na rua aí, ó Tá sem vergonha Aí galera, ó Olha a Ceci que era minha aqui, ó Caramba, Nina Essa ficou bonita, hein Mas depois para Depois para, depois para, Russo Oi Ô bairro, vou dar atenção aí Não, relaxa Não, relaxa Eu tô vendo a bike aqui Caramba, Russo Nossa, caramba É, mano Olha como é que ficou Vai lá, vai lá andar nessa aqui, ó Só segura aí Só segura aí Olha Essa ficou bonita, hein Nino Deixa eu ver, Nino Os bikes Vai lá Caramba Era aquela lá que você tava lá? Era, pô Que tava lá em casa lá Que eu comprei lá aquela vez Eu dei pro Nino O Nino foi e reformou Nossa, que brisa Nossa Deixei originalzinho os freios Tá tudo original essa bike aqui Só rodas Guidão original Não, a roda não é original Não tem mais roda original disso aí Não tem, Nino Não tem As rodas é original da Ceci Não tem mais, né É igual barra forte antiga Não tem mais original, né Caramba, Nino Olha Não, mas essa aqui ficou bonita, hein Essa ficou bonita, hein Só tem que trocar isso aqui, ó Porque eu não achei novo Não acha novo Não acha, não acha Não tem Não tem Isso aí não tem mais novo Valeu É raridade, né Ficou bonito, hein, Nino Ficou bem pintadinha Bem bonita, hein Ficou chave, né Ficou chave Onde ela, Roberto Você vê ela Ficou macia Daqui a pouco eu dou o votinho Deixa quando eu terminar de gravar Eu sei É porque eu não queria arrumar tudo Eu quero trocar isso aqui Esse manete Mas não tô achando Então, mas como é que vai achar Esse manete aí? Nossa, é tigão, barra Cê é louco Porque esse manete Ele já é grudado no... Não, é que ele sai daqui, ó O ferrinho aqui É, não Não, no guidão Mas esse... Essa pecinha aqui Troca Vai pra achar É igual a mosca breta Essa luvinha aqui Cê foi achar só em algum ferro velho Que tiver dessa bike aí E tiver uma mais conservada É Mas essa aí tá bonito Ficou bonito, ficou bonito Ficou bonito Obrigado, né Parabéns Essa daí Ele já deixou chave Ele já deixou penduradinha Só pra mostrar Para Essa aí uma mulher Já se interessou nela Sério? Duas ou três pessoas Se interessou já nela Só que aí eles Eles se interessam Ficou assim Tal, 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 tal É, tá inteira a bike Tá aí, galera Quem quiser, ó Pra encostar aqui no Nino Aqui é raridade Quem é colecionador Quem é que tem os bagulho aí, ó Isso aí só eu não usei E tem Que que cê não gostou Da sua aí? Não, nada não Pô, tá chave Só foi o look Pra eu estar pegando Não, de andar, tá ligado Não, é Depois quando a patinha Apertada É Só soltou um pouquinho Show de bola Mas tem que ir lá Pegar as outras bikes lá Que que cê tem aí Pra vender Você tem que mostrar E passar seus preços aí É, pai É Vê o menino Vem aqui E aí, Lígia Os bantos de louco você não vende não? Não Vendeu, vende Como não é Cada pandemia As coisas estão muito caras Aí não está compensando pegar Isso aqui só falta Com o fureiro de trás Essa também é bonita É alumínio, essa aí, né? Só falta com o banco Tá guardado E o fureiro de trás Ela é toda de alumínio Toda Show de bola Show de bola Essa aqui é a área 26 Essa aqui vai embora Pro 400 Sim, arrumada 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 Zera Zera Pequenininha pra criancinha Também tem Essa aqui tem tudo É uma reforminha Bonitinha Mas pegamos também Esse quadro aí é bonito Show de bola Né? Esse quadro aí eu nunca tinha visto Esse dia, ó Se fosse a área 26 Também ia ser charla Ela trouxe pra me dar de presente Ela trouxe pra me reformar E dar de presente Porque a filha dela Não ia querer mais Com forma maior Essa daí Eu tenho um plano pra ela Tenho um propósito Pra essa Santa Esclatinha aí Mas Depois que eu desligar a câmera Tem uma essa aqui Pra reformar essa semana Aí sim De bola E aí E aí E o vídeo do William O William subiu aqui Ele falou Se machucou Se machucou Se machucou Ficou famoso agora Essa 26 Reformada Essa é pra vender Pra vender Você já tá Pra entregar já, né? Pra entregar Essa aí Gai 300 pontos 350 Vai embora Ela 26 Também entrego Essa Trenho em qualquer estação O cara pedir Na estação Você entrega Mano Eu só não vou Muito longe Assim Mas o trem As linhas Que o trem vai reto Eu vou Até o braizão Lá dá pra entregar, né? Que vai reto Eu vou Entrego na estação Aí se o cara Entra a estação Pega um ônibus Um trolebo Um jeque Aí não Aí não, não Na estação Sim, na estação de trem Essa aqui, ó É 180 reais Vai embora Só põe um banquinho preto Essa pretinha aqui Aro 20 É uma área 20 Uma reforminha Também Que eu ganhei Lembra? Claro que lembra Essa aí era do Rossi É É É Era a minha Aí Trocar o guidão Semana aqui Eu vou pôr o guidãozinho Corrente Catraca Nova Foroinha Os pneuzinhos O chão Eu troquei Essa aí Depois que eu arrumava Uns 300 pontos Vai embora também Podinha aérea Sim, sim Tem que arrumar, né Anipo? É Essa aqui tá pronta Vai embora Essa aí é aro 26, né? Isso aqui é aro 26 Pra que não tinha pra ir embora É só trocar esse banco aqui Esse banco é de gel É o meu Da minha de pé Então Ele me acompanha Mas Aqui ó Mas só põe o outro banquinho O outro banco e ir embora, né? Mas essa tá bonita Essa tá bonita É isso aí Olha tudo Mostra tudo Faz só a propaganda aí Você não quer vender? Claro Você não quer vender? Você não precisa de vender? É Olha, tem até a pipa aí Coleção do meu de piso Aí Aí, agora sim Aí, ó Essa aí é um aro 20 É a mesma que aquele quadro ali É, qual? Hã? Qual? Não, pra tirar essa vermelha Eu vou tirar essa aqui Não, não se tira daí não Já deixa aí Show de bola Show de bola essa daí Tá com a L e tudo, né? Com a aro Corrente Catraca Só põe o pedalzinho E vai embora 350 vai embora Show de bola Essa pequena aqui é igual aquela ali de fora 180 vai embora Essa vermelhinha aqui, ó 24 24 24 Tá com os aero também, ó Aero também Na frente de mim, ó Toda reguladinha Esse pneuzinho zero Essa tá bonita, hein, Nina? Essa 24 Só põe o banco E pedalar Isso aqui vai embora Por 400 reais Show Essa amarelinha Essa amarelinha também tá bonita, ó Ela tem marcha na frente, ó Atrás Ela tem marcha É, essa aero 20 também Foi em bola Tá mesmo, tá bonita Essa daí, Nina? Vou pegar e pôr o banco Que... Cai no mundo Pôr o banquinho e pedalar Olha, tem uma caiçara rosa ali também Que você tá montando, hein? Então vai ficar bonita Essa daí, Nina? Essa amarela aqui é 400 também Tá Esse quadro aqui Eu te montei Porque eu ia trocar essa cor Aí agora eu não vou mais Então a semana nós já deixei ele montado As peças tá tudo ali Isso aí é caiçara, né? Isso aí é caiçara Bonita, bonita, bonita Tá bonita Show de bola Tenho ele Tenho três cores dele Tenho preta Caiçara preta Caiçara azul E... E branco Deixa eu dar as bikes Graças a Deus É isso aí Nós vamos buscar as outras bikes lá Já pode levar essa daí já? Pode Então demorou então Bora Vai caber? Tem um monte de bike pra trazer Olha o William, ó Dá um... Fala um oi ali pros seus... Aí, ó Pros seus fãs, né? O William é do grau Ele deu o grau O William é um capote Os meninos já falaram pra ele Eu louquei Se machucou Se machucou Ele pô Nunca viu o cara Mas agora você vai falar Vamos ver Caiu no vídeo do Roberto E os caras Faz outro caindo Faz outro caindo, hein? Beleza, então Nós vamos buscar as outras bicicletas Lá, galera É nóis É isso aí Quem quiser Encosta aqui Cadê, Nino? Seu cartãozinho lá Com o número Ô, pô O cara quer comprar a bike E aí? Como é que vai fazer? Cuidado com a estrava, tá? Cuidado com o que? Estrava Ô, estourei a bexiga do Nino Aí, galera, ó Quer comprar a bike O que você quiser fazer? Tá aqui, ó O número do Nino aí, ó Chama lá que ele responde Marca onde buscar na estação É no Nino? Marca onde buscar Aí eu vou te pedir só uma coisa Se você Falar Ah, eu quero a bicicleta Não sei o que Então a gente precisa de você E você precisa de nós Não só no meu ramo Todos os ramos Leve isso pra vida Pra sempre Não, mas se você for vender Uma bicicleta Ah, quero comprar aquela bicicleta amarela ali Vai, 400 contão Quero 100 conto de sinal, hein Então, mas às vezes Não, outro que aparecer, tchau Não, o que que tem? Você não vai roubar não Nós é honesto, pô É, nós é honesto O Nino mora aqui, ó Tá o endereço aqui Não vai sair daqui E se comprar a bike com o Nino aí E o Nino entregar Pode vir atrás de mim Que eu Todo mundo Todo mundo que me liga Que fala Ah, e tal Tem um cara lá de Barueri O cara falou Eu vi no canal do Roberto Isso aqui Eu quero uma bicicleta Sem cessado Montei, entreguei Ele mandou no WhatsApp Adorei Ótima compra eu fiz Então, aí, ó Tem que ser assim, ó Mas pode confiar, pô Aqui é Comprou, pagou Aqui eu ponho a mão no fogo Beleza, nós vamos lá buscar As outras bicicletas ali, né Daqui a pouco a gente tá de volta aí É nóis Fechou? Político, Nino Entregado o cantãozinho pra ele Tem a nossa Tem a nossa bicicletinha É, e tá aqui, ó Quem quiser tá aí, ó Aí, ó O rossinho O rossinho de barra Quase que eu derrubo tudo aqui É nóis, é nóis, galera Deixa o like aí No rossinho de barra